Eu sou Jean Wyllys, eu estou deputado federal no Brasil, deputado federal pelo PSOL, que é o Partido do Socialismo e Liberdade. E no Parlamento Brasileiro eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara e da Comissão de Cultura. E eu fui contactado pela representação da União Europeia no Brasil e convidado a integrar esse programa de visita para conhecer. E para mim foi muito importante, porque eu sei que as pessoas convidadas para esse programa têm um currículo avaliado, o currículo e a atuação relativamente avaliado por um grupo de espertos. E me senti exogiado de ter sido convidado das pessoas que avaliam ver algum ponto de identificação entre o meu trabalho e os valores da União Europeia. Então eu fiquei muito feliz com isso. Olha, o programa para mim foi muito revelador. Primeiro ele me deu um conhecimento da estrutura da União Europeia, da estrutura administrativa da União Europeia, que é algo que para nós, mesmo nós envolvidos na política, a gente não compreende bem. Então, quando saber que de alguma maneira a União Europeia reproduz os três poderes da República, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, conhecer quais são os valores que norteiam as diretivas dessas estruturas, foi muito importante para mim e enxergar os pontos de identificação entre o meu trabalho e o trabalho que os deputados do Parlamento Europeu fazem. Ou mesmo as políticas que eu trabalho no Brasil e as políticas tocadas pelos comissionários. Então foi muito importante nesse sentido. Foi bom conhecer a história da Europa junto, porque de alguma maneira a história da União Europeia é parte da história da Europa e nós somos Europa também. De alguma maneira nós estamos implicados na União Europeia, já que eu venho de um país colonizado principalmente por Portugal, mas também por Holanda, mas também pela França, pela Espanha e pela Inglaterra. Nós somos um país colonizado pela Europa, óbvio, também pela Europa. A história da Europa nos diz respeito. Então conhecer o Parlamento Europeu, como é que ele foi se formando, desculpa, conhecer a União Europeia e as suas estruturas, como é que ela foi se formando ao longo da história desde 51 até hoje, é também conhecer a história da Europa e a história da gente. Todos os valores da União Europeia têm a ver com o meu trabalho. Todos. A igualdade, a tolerância, a solidariedade, a pluralidade. Todos eles têm a ver com o meu trabalho. O meu trabalho político, o meu trabalho legislativo e político é um trabalho de afirmação e promoção dos direitos humanos, entendidos aí como os direitos inatos a toda pessoa humana, independente do credo, independente da origem, independente da raça ou etnia, independente do sexo, da orientação sexual, da identidade de gênero. Quer dizer, toda pessoa é portadora de um conjunto de direitos que independe de constituição, que independe de cartas e de tratados. Toda pessoa humana é portadora de direitos. E o meu mandato, ele existe, meu trabalho político e legislativo, para promover esses direitos, principalmente em grupos que não são reconhecidos como humanos. E eu percebo que a União Europeia tem esses valores e também tem esse propósito. Claro que ela encontra dificuldades, porque congregar países tão diferentes, congregar uma diversidade étnico, cultural e política, é muito difícil equacionar essas diferenças em nome de um bem comum, de valores comuns. Mas mesmo assim, eu entendo que o objetivo é esse e eu me identifico bastante. O tema da solidariedade, de gerar empatia pela dor do outro e pelas condições do outro, foi o que eu mais me identifiquei. Até porque, estando na Europa, estando em Bruxelas, eu sou um estrangeiro. E eu tenho características físicas muito marcantes, que me colocam imediatamente no imaginário de muita gente em um lugar de alguém que pode ser considerado perigoso. Então, isso me faz compreender e gerar empatia de maneira muito mais imediata em relação aos grupos discriminados. Então, eu agradeço muito essa visita. E eu espero, de alguma maneira, como membro do Parlamento Brasileiro, poder retribuir de alguma forma. seja na promoção dos valores da União Europeia lá, que é algo que eu já faço espontaneamente, seja convidando para um almoço e para uma cerveja as pessoas que me receberam aqui.